Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri, e no vídeo de hoje você oferece mais uma incrível aventura de Rust, meus amigos. Se você está gostando da série, deixa o teu like, se inscreva no canal e aprecie o vídeo, cara, com moderação, porque o Uga Uga, ele tenta fazer amigo, mas nunca é compreendido, não sei porquê. O que você está fazendo? Por que você quer me matar tão ruim? Por que você quer me matar tão ruim? Eu não tenho nada. O Uga Uga O Uga Uga O Uga O Uga O Uga Você é o cara que me matou com a AK? Oga! 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 Oh, hey! Você precisa de alguma coisa, mano? Oga! 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 Você precisa de alguma coisa? Oga! Oga! Ok, eu vou sair daqui. Sim. Oga! 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 Você tem que tentar me ajudar, você pode me ajudar? Uhhhhhhhhhhh... Oga... Você tem que ir atrás dele, e ele vai mais rápido. Uhhh... Oi, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, 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 Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga, Oga... Oga, Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga, Oga... Oga... Ok, então eu e você são amigos agora, ok? lei, ok, 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 ok! Ok, ok, ok! Ok! Você não vai me matar, né? Opa! 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 Oh, você está me assustando. Opa! 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 Uga 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 não Uga 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 Pois é galera, quando Uga Uga finalmente achou um amiguinho, realmente vieram pessoas muito mais e mataram os dois foi um triste fim nesse episódio do Uga Uga, não é mesmo? Mas se tá gostando cara, deixa o teu like e se inscreva no canal pra continuar acompanhando a nossa série Muito obrigado pela tua presença, carinho, fiquem bem e um forte abraço Eu não sei Eu não coloquei nada no chão Ele perguntou o que eu coloquei no chão Não, eu não coloquei no chão Sim, eu coloquei Eu não coloquei Ok, senhor Não, eu não coloquei nada, senhor Eu não sabia que ele estava lá Alguém me coloquei Alguém me coloquei Alguém me coloquei Eu não sei Sim, você está, senhor Não você está mentindo Eu não sei o que você está falando Dê-nos a verdade e isso vai ser muito mais fácil Ok, ok, eu vou te contar Eu não sei o que você está falando Eu não sei o que você está falando